É isto, a gente teve muita bagunça, olha isso aqui, olha isso aqui, o estado da base, e o frag ainda ficou louco, mas já passou, já passou, eu tentei adiantar umas coisinhas aqui, esse cara pegou a infecção, eu não consigo tirar o braço dele que eu tava querendo, pra colocar na palmita, então, eu vou só retirar os genes, se for possível, se for possível, até porque tá frio aqui, vou botar isso aqui, pra ver se a gente consegue salvar o cara, e eu vou tentar tirar a perna deles, esse cara não pode ir, para o estator de genes, mas esse pode, só que tem que ter cuidado com a hipotermia, o cara tá mal, pegou duas infecção, e eu quero fazer muitas reformas aí, vocês estão vendo aqui, que tá parede de aço, só que eu tenho bloco de calcário, o frag comprou muitos, 165, dá pra fazer 33 paredes de, calcário, e a gente substitui as de aço, inclusive, talvez eu faça aqui, é interessante eu proteger o, como é o nome disso? Sala de pesquisa, sala de pesquisa, e aqui também seria legal, tem aço, 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 aqui também tem aço, eu vou colocar de calcário, então é aqui, e aqui, beleza, tem alguma coisa aqui? Aqui ó, de aço, dá pra fazer, vou botar de calcário, beleza, aqui já foram quantas? 12 aqui, e 10, ó, ainda sobra mais 11 pra fazer, eu posso fazer no quarto da palmita, faz 5 aqui, e é interessante proteger o estoque, né, velho, aqui já dá tudo arenito, eu vou, eu vou fazer aqui no do lã, mais 5, aí sobrou 1, eu vou botar justamente aqui, só pra fechar, tá ligado? ia lá, ia lá, o cara ficou em fúria, velho, frag, vai lá, vai ajudar a palmita, o cara ficou em fúria, eles são agressivos, né, velho, são agressivos, essa orida, velho, maior fuga da prisão ali, não sei o que, tá, se esse cara for de F, tanto faz, eu já retirei a higiene dele, F? o bicho bateu no frag ainda, que isso, velho, oxi, oxi, o cara é brabo, é, não, não parece, não parece, beleza, salva isso aqui, essa arma pra não ficar na mão desse doido, se bem que ele tá com duas infecções, tá todo cagado aqui, velho, tá mal, tá mal, ah, e eu não comentei, o frag tá com uma genética doida, o frag tá com tetracoils, que são uns negócios na cabeça que passam energia sem fio, e recarga a bateria, é isso, se eu ficar do lado da bateria, ele consegue recarregar, tá vendo isso aqui, ó, esses, sei lá, uns faísca, aí ele fica do lado da bateria e ela aumenta a recarga, é da hora, inclusive, eu vou aqui, ó, ó lá, tá dele aqui, e tá da bateria saindo, assim, umas faísca, eu só não vou perder tempo aqui, porque ele tá estressado e tem que trabalhar, nossa, velho, o frag pegou a inspiração de construção, inspiração não, velho, toda vez eu falo errado, ele pegou um gene de construção, tá com construção 15, vamos aproveitar, vou construir, ah, o, isso aqui, não consigo, não consigo, caramba, ficou faltando pele humana, é, não vai faltar, olha isso aqui, é só esquartejar, velho, eu vou construir ali, velho, eu vou deixar as paredes de lado por um tempinho, pra tentar fazer coisas que tenham qualidade, inclusive, eu consegui fazer uma cama de jade excelente, no episódio passado ainda, e vou colocar aqui pra palmito, já cortou muita gente, beleza, velho, faz a, ele tá construindo a cama, poxa, então tenta fazer obra-prima aí, será que consegue? Não consegue, e o caba morreu aqui, velho, infecção, ih, desculpa aí, não deu pra tratar, não deu, cancela isso aqui, desconstrua isso, vai lá, faz as coisas aí direito, é isso, cancela isso aqui, e a cama que vai ficar é essa, excelente, quando eu tiver uma obra-prima, aí a gente coloca pra palmito, mas isso aí é tentativo, aqui é palmito, beleza, inclusive tem que fazer a poltrona, não fiz, vai lá fazer, beleza, velho, nas últimas aqui, o frag conseguiu fazer uma cama de jade excelente, pelo menos, já serve pro lã, vou desconstruir essa daqui, aí ele teve mutação, perdeu, aquele bônus de construção, tá fraco em corpo a corpo, tá todo lixo, é, tá ruim, tá ruim, tá bem ruim, eu nem posso regenerar, regenerar não, nem posso extrair genes, palmito também não, da lilia eu posso, também não, então eu não vou extrair de ninguém, o lã eu nunca vou extrair, que ele é o pistolinha da base, então vamos voltar pras obras de paredes, e vai lá, frag, vamos substituir todas essas paredes aqui, recuperar o aço, e fazer isso aqui também, né, seria interessante, eu vou fazer com um dentinho aqui mesmo, e também ter mais uma turbina, seria bom, fazer o montador de genes, quem sabe fazer mais um banco de genes se sobrar, ah velho, eu tava pensando aqui, esse ambiente tá frio, por causa desse, com essa porta para animais de pele humana, eu tenho que botar uma porta de aço mesmo, ou de prata, vamos fazer uma porta de prata aqui, só para segurar o calor, aqui dentro, ele não vazar para cá, porque aqui é uma área gigante, e pesquisamos refinação de biocombustível, beleza, vou fazer agora microeletrônica, para eu liberar a orbital, poxa, ela não, ela tá aqui, baliza de comércio orbital, beleza, para a gente fazer comércio com naves, e tá aí o lão fazendo coisas, ah, inclusive eu não tenho nem canto para dormir de animal, velho, tem que fazer, e eu vou fazer de pele humana, porque é o que eu mais tenho de, de item aqui, opa, trombos raros, não vou mexer com eles, beleza, tá aí as duas caminhas das tríades, da primeira, e da segunda, que elas tinham o mesmo nome, essa aqui vai ser a 25, a tríade 25, e essa aqui vai ser a tríade 29, sabe por quê? Porque é a idade delas, só por isso, eu sei que elas vão envelhecer, só que a gente vai ficar sabendo qual foi a idade inicial delas, o lão ficou irritado, o lão ficou irritado, eu não sei nem o que eu faço com ele, eu vou prender esse cara, velho, vamos prender o lão, vai lá, prende o lão, preso, tá preso, vamos converter, é isso aí, cadê o policiando aqui, vai lá, fraco, você vai conversar com o lão aí, tentar converter, é difícil, muito, inclusive ele e o fraco são rivais, é porque prendeu? É, também, mas é porque ele é discriminado, então eu vou libertar ele, vamos libertar, não adianta deixar ele preso agora, quem sabe se ali ele ia crescer, pegar a nossa ideologia, aí a gente faz uns rituais de conversão, pô, o frio tá pesado, hein, velho, bem pesado, eu até fechei isso aqui também, pra ver se ajuda, tá super frio, o bebê tá reclamando aqui toda vez, aí dormiu no frio, não sei o que, tentei fazer outro aquecedor, e percebi que tô sem componentes, é um desastre isso aqui, a gente tem que fazer comércio logo, agora eu tô pegando muito aço, nossa, beleza, se passou um bom tempo, o lão tava pistola, ainda tá na verdade com, é, doideira aí de, alimentar, obsessão alimentar, e cair um meteorito gigante aqui de granito, velho, o frio tá com, um braço de, caranguejo, eu vou minerar, vou minerar, quem sabe a gente consegue mais blocos aqui, né, velho, aí eu faço, aquele paranauê, de canteiro de prata, e a gente tenta, pegar mais aço, só que tá faltando componentes, é, se passaram bons dias, e, eu não consegui, nada além de pesquisar, tentar manter o humor de todo mundo, porque tá difícil, o frio, tá absurdo, a gente tá no inverno, inverno, velho, e alguma coisa tá fazendo, o calor aqui dissipar, eu acho que é porque eu aumentei tanto, os cômodos, tá ligado, eu fiz a sala de pesquisa, aí o calor começa a vazar, e antes não tá, não sei, é, talvez seja isso mesmo, são mais células, pra você aquecer, acaba precisando de mais aquecedores, e eu não consigo, tô sem, componentes, vamos extrair os genes, mais uma vez, da Lilia, é isto, já regeneraram, e vamos ver se a gente consegue, uma coisa boa dessa vez, né, a gente pegou a produção de geleia, é boa, só que não é lá essas coisas, eu preferia forte, andando corpo a corpo, ou estômago forte, tudo que tem forte no nome, tá ligado, aí é bom, porque é forte, olha só, pelo menos a temperatura já ficou de boa, porque o inverno amenizou, tá ligado, ainda é inverno, só que ele ficou mais suave, mais amaciado, então, aqui tá 21 graus, e dá pra eu fazer, a saída de ventilação aqui, e vai ser a saída mesmo, sem ser a de parede, que é por cima, porque aí eu recupero, 5 de aço, eu vou colocar, muito ladrilha esterilizada aqui, já dá pra eu planejar, só falta o aço, deixa eu ver aqui, o que eu posso conseguir aço, vou tirar o aço aqui, do montador de genes, não vou fazer nem tão cedo, tô sem componentes, então, vamos usar esse aço, pra cá, é melhor, e vai terminar a extração de genes aqui, da leilha, vamos ver o que vai sair, estímulo a poluição, eixi, é ruim, porque a gente não tem poluição aqui, né velho, eu não vou poluir, só pra gente ter benefício disso, ganhe bônus de estatística, quando exposto a poluição, vou vender, isso daí, e foi um cabelo marrom, e olha, frag teve uma mutação, ele também já regenerou genes, então, dá pra eu aproveitar, foi uma mutação boa, esqueci de falar isso, mutação boa, porque tem excelente social, fenomenal em cozinha, e pele à prova de balas, se eu pegar qualquer uma dessas coisas, ou até essas asas aqui de morcego, já fica bom, porque eu posso colocar nos outros, beleza, então, é, vamos tentar extrair aqui do fraco, alguma coisa boa, opa, consegui, consegui extrair, o cozinha fenomenal, beleza, até que enfim, a gente pegou um gene bom, né velho, transporte isso aqui, bota lá, até encheu tudo aqui, tô com fenomenal de cozinha, tô com um constrained, que eu comprei esse gene, e os outros vamos vender, inclusive, tô com pouca comida de bebê, é, seria bom aparecer uns caçadores aí, ou então, mata o André de 10, consegui treinar alguma coisa, consegui treinar nada, nem essa aqui, inclusive essa aqui, eu nem botei pra treinar, eu vou abater a 29, vamos ficar só com a 25, por que não tá treinando hein velho, porque eu não coloquei pra treinar, simplesmente, vou botar pro frag treinar, ele tem animal 5, dá pra treinar, eu preciso de 5 pra treinar dele, os genes da palmeta, também terminaram de regenerar, vamos extrair, eu não sei se é possível, extrair gene arquita, mas seria muito bom, sabe o que a gente extraiu, horrível inteiro, e super psiquicamente sensível, o rei ventiro, já lasca tudo aqui né velho, mil a mil, e eu não tenho espaço, vixi, eu esqueci desse detalhe, então eu vou fazer o seguinte, vamos fazer uma caravana com frag, e vamos tentar vender, esses genes ruins, esse poluição, esse verde aqui com voz, vou deixar só o fenomenal em cozinha, e o unconstraining, e vamos ver se a gente, até traz mais blocos, talvez, pode ser, componentes, comprar componentes, seria importante, mas ainda estou com as duas dredes, nem passei a faca na outra, beleza, vamos lá, levando genes, roupas, e tecido, em menos de um dia, a gente chega, beleza, vou levar 18 componentes, e 75 blocos de calcário, e estou vendendo as coisas tudo, pele, roupa, e genes, vamos voltar, é bom negócio o frag, bom negócio, os caras estão ficando super pistola, está menos 56 agora velho, beleza, chegou o frag, cadê tu frag, e teve mutação, é, tudo ruim, só o forte intelectual, e a beleza angelical, é que é positivo, o resto é tudo lixo, não dá nem para eu extrair genes, porque eu já extraí, é realmente, realmente, tem que esperar, a beleza, pelo menos fica perto do lan, para ver se ele fica feliz, com essa beleza angelical, ou já teve mutação, esquece, esquece, corpo a corpo, construção, asas da hora, beleza, sem dor, míope duplamente, cara, duplamente e míope, é complicado, vamos fazer as obras, cadê tu frag? está treinando, é, eu botei para treinar mesmo, e está aí, eu estou com, um adriade só, é isso, ele, esfaqueou aqui velho, a adriade aqui, está com os componentes, está com tudo com ela aqui, beleza, pega essas coisas aqui, que estavam na adriade, carrega, principalmente esses componentes, e vamos para as obras, né, inclusive, eu não estou com aço ainda, mas eu vou ter, então vamos completar, nosso laboratório, velho, porque os blocos de calcário, a gente vai substituir aqui, deixa eu ver, onde é que vai ser, na verdade, onde tem calcário, é tudo isso, beleza, falta aqui, vamos fazer então, dá para fazer 65? Dá, eu tenho 80, beleza, está faltando, 7 de aço, estou com 193, eu tenho um pouquinho aqui, na turbina, cancela ela, e dá para construir agora, o montador de genes, beleza, velho, ah, eu estava até pensando aqui, se eu colocar o xenogerma novo, no frag, ele vai perder o xenogerma, de mutação catastrófica, poxa, enfim, então é isso, a gente vai montar um xenogerma, bem daorinha para o frag, aí, quando eu recombinar aqui, eu vou botar tipo, um constraining, fenomenal em cozinha, sei lá, esse aqui tem que ir junto, infelizmente, eficiência metabólica, menos 6, o mínimo é menos 5, aí é triste, ainda tem isso, eu tenho que colocar coisa ruim, então a gente tenta colocar uma coisa ruim, que não é tão ruim, uma coisa que aumenta, a eficiência metabólica, vamos tentar, sei lá, uma coisa que o frag não precisaria, horrível em, arte, por exemplo, alguma coisa desse tipo, então até que valeria a pena, eu pegar alguns traços ruins, da palmita, tem horrível em, tiro, curva-corpo e, construção, é, não quero nada disso, tá louco, porque o frag usa tudo isso, então é horrível, mas acaba sendo uma boa forma, da gente salvar, o frag dessa mutação catastrófica, inclusive, ele pegou uma mutação braba aqui, tiro, cozinha, nossa senhora, esse aqui foi brabo mesmo, caramba, e aqui já tá pronto, tá com o piso esterilizado, full, tá lá, ficou sujo aqui, porque a drede passou, 0.58 esterilizado, aí quando você vai ver aqui, o graçado de pesquisa, tá 78% graças à limpeza do cômodo, é isto, e aqui porque a drede tá andando aqui, né velho, eu tenho que tirar isso, vou tirar, pra ela não andar nesse lugar, e quem é raiz, tá ligado como é que funciona, e vou criar uma nova área, essa aqui vai ser, fora animal, e aqui vai ser, casita, zaza, beleza, fora animal vai ficar aqui a drede, simplesmente, isso aqui eu já ensinei, em vários, vários, vários vídeos, quem é raiz sabe, meti aqui, vamos gerenciar, e vamos inverter, é isso, a drede não pode entrar aqui, safe, ah, vou botar pra ela não entrar nos quartos também, é, aqui também, beleza, isso aqui são os últimos blocos de calcário, que eu tô gastando, botei aqui na cela, ou hospital, ou enfermaria na verdade, e o frag teve mutação, mineração social, e doideiras, doideiras aqui, beleza, imunidade forte, esse aqui seria muito bom, eu quero fazer isso, a árvore, por isso que eu fiz essas paredes aqui, mesmo que sejam internas, porque eu tenho que ter aço pra isso aqui, e madeira, a madeira vai ter que ser daqui, não tem como, vou perder uma bancada, é, vai ter que ser, eu tenho que pesquisar hidroponia, é, o pessoal tá lento da pesquisa, faz parte, daqui a pouco a gente vai ter micro eletrônica, eu vou poder ter, uma pesquisa high tech, vamos desconstruir isso aqui, desconstruir, já foi, já fez ali, beleza, isso aqui vai ser pra fazer o ritual, do rei veião, olha só, finalmente tivemos a ação, tava demorando, ataque, não foi tão pesado assim, depende do armamento deles, é bom, isso aqui é de porreito, é porreito, foi fácil, foi fácil, de boa, vamos lá, lá tá até à toa, não sabe o que faz, porque, eu tô com, uma mesa de pesquisa menos, eu poderia fazer de Jade, quer dizer, tem como, tem, então vou fazer de Jade, é isso, depois eu faço, vamos lá, vamos pra treta, vim esses três aqui, os caras tão vindo, isso aqui serve de cover, beleza, nossa, o cara tem muito alcance, opa, acertei, o Bates ali, tá bom, o cara já caiu, F, ah, o Lão vai ter que pegar isso aqui, é isso aí, é isso aí, vixi, o cara acertou o Lão, doxa, acertou de novo, vai lá, executa, executa logo, acaba isso aqui, nos, meteu aquela, meteu e foi, caraca, ele tá muito mal, hein, soltou, não consegue o laço, nossa, nossa, que insufici, esse cara é muito brabo, tá louco, não tem manipulação pra usar o, coisa, não consigo correr, o Lão vai cair aqui, sete horas de vida, beleza, decidiram raptar quem eles puder, tá louco, fi, tá louco, vamos salvar o Lão aqui, o Frag, tá com voz de sapo, boa, boa, derrubou o cara, resgato, Lão, seis horas de vida, palmeta, consegue tratar ele, até consegue, mas é melhor o Frag, sem medicina, e tem esse cara que caiu aqui, padrão, vamos ver se ele presta, ótima memória, incapaz de trabalho simples, mas ele faz o que, mineração, cozinha e arte, não é bom, porque ele é ruim de combate, caiu mais alguém, não, beleza, deu pra fazer aqui, a bancada de pesquisas simples de Jade, vou fazer o seguinte agora, preciso de mais Jade, então, eu vou trocar essas portas de prata, por porta de animal de pele humana, e a prata, eu vou tentar usar, pra trocar alguma coisa aqui, uma mesa, sei lá, uma cômoda, e fazer, a bancada de pesquisa que é mais importante, eu posso tirar isso aqui, não importa muito pra palmito, vou tirar essas coisas aqui, mas é bom pegar a prata aqui, e ia parecer uma quest doida, um arco estelado que quer mandar mais resíduo tóxico, um ponente avançado, um arco curvo, um arco grande, eu vou pegar esse pastiaço aqui, e vou aceitar esses negócios, lixo, inclusive, eu tentei expandir aqui, esqueci até, esqueci, vamos fazer isso, aí, se constrói isso e isso, e aumentamos o espaço aqui, eu aceitei a quest, aceitei, já chegou aí, beleza, carrega isso aqui, e cadê o lixo, chegou aqui o negócio, e o lixo chegou aonde, os caras sempre mandam lá no, no além, vamos carregar isso aqui, e dá pra gente fazer o rei velhão, vamos fazer, ele está com fome, palmito, alimenta ela, cadê o lã, está mal ainda, tudo cagado, mas a gente vai fazer a festa aqui, pra ver se vai ser boa, dessa vez, porque as últimas não foram, os outros rei velhão, rei velhão, vamos fazer aqui, cadê, cadê, é aqui, errei, vamos lá, começar o coisa, 55% de chance, passam as três, impressionalidade, 50 coisas a ensinar, é isso aí, português, muito bom o meu, vai lá, tem que ser bom, tem que ser bom, velho, rei velhão, rei velhão, é isso, desenvolvimento foi de um pra dois, relação com o Lepinas, melhorou, aí sim, porque está sempre baixando, beleza, 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 mais cinco de humor por seis dias, vai ser bom para o lã, que está sempre pistola, nice, eu mudei o berço de lugar, porque eu quero fechar, esses, dentinho aqui, pelo menos interno, vou mudar aqui, aqui, e aqui, acho que está bom, pelo menos internamente, e eu ainda preciso de mais jade, eu peguei aqui, da cômoda, da mesa de canto, agora eu vou pegar do berço, sim, isso aqui vai ser para a Lilia, até porque ela vai crescer, eventualmente, então vamos desconstruir o berço, e ela vai ficar nessa cama, que estava aqui, na enfermaria, e está, é com o nome do hospital, mas eu chamo de enfermaria, e agora eu tenho o suficiente, para fazer aqui, não, ainda não, velho, 30, falta desconstruir, 30 mais 25, acho que tem, mais 22, dá para fazer, né, dá, aí, boa, vamos ter duas bancadas de pesquisa de jade, estou precisando avançar essa pesquisa aí, a orbital, ia ser game changer, tá ligado, game changer, para quem não sabe inglês, isso significa, deixa o like, véi, o frag pegou a mutação brava, e dessa vez veio o que, imunidade forte, digestão robusta, veio forte em tiro, excelente intelectual, veio asa, alta libido, que é, um pãozinho assim, você faz mais coisas, quando tem um parceiro romântico, então, fica com humor melhor, ou víparo, tanto faz, a única coisa ruim é isso aqui, a grande estabilidade celular, vamos tentar mais uma vez extrair genes, porque daqui a quatro horas, acaba a regeneração, aí vai estar 100% para regenerar, cadê fraco, quanto tempo aqui, vai ser agora, beleza, vamos extrair genes, opa, e a gente extraiu, excelente intelectual, o que é bom, será que eu coloco isso aqui no lugar, não, o lamp tem que ser, horrível ali ainda, o ruim da palmeta aqui, é, muita coisa, muita coisa é ruim aqui, sério mesmo, ela não pode plantar, filhos, porque a gente está no estilo marinho, ela faz fotossíndese, beleza, afinidade guaralena, tanto faz, no estilo marinho, recuperação entre feridas, horrível, pirofobia ruim, fraco dando corpo a corpo, muito sonolento, aí tem mais o que, horrível em tiro, corpo a corpo, construção, a única coisa boa aqui, é o bonito, o green thumb, que é para plantar, que a gente ainda não tem hidroponia, esse atinement também, é mais ou menos, aumenta, é, mais ou menos, aí tem essa pele de casca, que é boa, proteste contra contudente, e tem um excelente cultivo, talvez, faça sentido a gente, mudar, o xenogerma dela, o xenogênese, com o xenogênes, mudar o xenogênes, com o xenogênes, só que, eu vou tentar extrair, mais coisas, porque ela tem muitos, só que também tem muitos ruins, aí é sorte né, vamos ver na próxima vez, daqui a dois dias, a gente consegue extrair mais, e pesquisamos, finalmente, microeletrônica, o único problema agora, vai ser arranjar aço, para fazer a beleza orbital, e eu também preciso, fazer a bancada de pesquisa, high tech, para ver se a gente consegue, pesquisar neutroamina, logística de neutroamina, e tentar salvar o zion, que está com 16% de energia, para fazer a bancada, high tech, eu vou precisar ter, muito aço, 250 de aço, e espaço né, precisa ter muito espaço, ó, dá para botar aqui velho, eu posso tirar, uma dessa de jade, e aí eu faço a high tech né, pode ser também, vou tirar isso aqui, o frag está muito louco, olha isso aqui, essa botação foi doida hein, com a demo, a pele laranja, da hora, orelhas pontudas, também aí para isso, estou focando aqui na base, 75, preciso ter 250, dá para fazer de jade né, não dá para fazer de jade, tem que ser de aço, vou ter que arranjar aço, como é que vou fazer isso velho, eu posso botar parede de prata, nas coisas aqui, parede de plastiaço também, tem essa porta de aço aqui, vou trocar por porta de prata, é isso, ó, tem uma porta de aço aqui, só que é da enfermaria, eu posso botar uma porta de plastiaço também, já que é a enfermaria, e às vezes uma cela, a porta de plastiaço é muito resistente, opa, caíram cápsulas de carga do céu velho, que sorte hein, com jade, qual era a chance velho, ainda tem as escolas aqui, que eu posso pegar, beleza, 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 essa jade aí, já dá para substituir, um pouquinho de aço, ó, está vendo essa cômoda de mármore aqui, vamos tirar, esse mármore vai virar parede, olha lá frágil, se eu for isso aqui, faz, nossa, é 50, caramba, pode crer velho, parede de mármore, aqui, sim, e aqui, beleza, nisso é, 20, e 5, ainda tem mais 25 velho, dá para fazer, aqui ó, 4, 5, beleza, oxe, foi bom demais, vamos ver, quanto de aço eu tenho, se vai ser suficiente, para fazer isso aqui, por um momento aqui, eu esqueci de botar uma pesquisa, vamos fazer, hidroponia, pode ser, vamos fazer hidroponia, seria bom também, pesquisar painel solar, acho que até vou fazer isso, antes, da hidroponia, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, porque depender só do vento, não é bom, e a hidroponia, exige muita energia, colando precisa, é, fraco, está com, um gene doido aí, vou fazer o seguinte, vou aumentar o telhado aqui, para ver se ajuda um pouco, assim ó, pronto, agora deu certo, o fraco está andando aqui, na sombra, e não está caindo, quando ele pega essa coisa aí, mas, quando ele bate no sol, ele cai, olha aí, ele está construindo, porque ele está na sombra, está conseguindo, mas assim que ele, cadê ele, ah, está aqui, beleza, eu ia fazer o que com ele, que eu esqueci, sim, eu estou com muito, eu estou com quase 250 de aço, acho que vai dar, deixa eu ver aqui, as paredes de mármore, beleza, eu vou fazer o seguinte, então, eu vou trocar paredes de aço, por paredes de, jade, pode crer, pode crer, vou fazer isso, opa, opa, a Lilia virou criança, momento de crescimento, para Lilia, a tejida de idade biológica de 3, permitiu um momento de crescimento, pode fazer básico, auxílio e faxina, boa, função de guia ativada, a gente tem 3 pessoas, que são da nossa ideologia, a Lilia pegou, e difere, e Lilia se tornou criança, pode fazer tratamento, reforço, cuidar, básico, auxiliar, faxina, beleza, beleza, por tradição, Lilia não sei o que, é um colono, mas essa coisa pode ser feita, colono, colono, sim, a gente pode escravizar, opa, doideira, dá para fazer várias roleplays com isso, tá ligado, tipo, uma colônia de, sei lá, a rainha é inseto, que parasita todo mundo, e os insetos são escravos, muita coisa dá para fazer, vai permanecer colono a Lilia, já tem a cama dela, e, a função dela vai ser fazer as faxinas, é só isso, ela é criança, faz as faxinas e carrega as coisas, por 3 anos o bebê está limpando o chão, coitado do bebê, e o Gênes de Lilia, terminaram de se regenerar, vou aproveitar, e já vamos extrair mais Gênes dela, é isso aí, a fonte de Gênes é ela, é ela, e cabe mais um pacote aqui, então é isso, tomara que seja bom dessa vez, aproveita que virou criança, e já começa, ajudando a base aí, os Gênes de Palmitra também regeneraram, ela vai ser a próxima, ela está fundindo aqui, mais aço para nós, aí sim, é o que eu botei aqui, manualmente para fazer, vamos ver se a gente consegue construir isso aqui, 10 componentes, eu tenho, eu tenho os componentes, já fundei a roupa, beleza, o Frag está fazendo aqui, pegando bloco de mármore, e aí o bloco de mármore, vou botar aqui embaixo, porque isso aqui tudo está aço, beleza, aí eu estou botando o Jade, onde é do LAN, para ver se ele fica menos pistola, e o mármore, ele vai migrar para outro canto, pode ser até aqui, na sala de, essas coisas aqui, que é várias coisas ao mesmo tempo, sala de jantar, misturada com dormitório, e, depósito de Android, beleza, beleza, estou com muito mármore, 5, 5, é, estou com muito, planejando aqui umas mudas, horrível em social, foi isso aí que a gente traiu, a gente extraiu a ansiedade social da criança, meu amigo, vamos botar aqui, tudo isso aqui de mármore, acho que dá, opa, opa, já dá para construir, nice, sim, agora vai, cadê pesquisa, expansão, por quê? Missing Required, Research Facilities, como assim, requer um multi-analisador, droga, ah, ele está lá longe, fabricação, vamos pesquisar a fabricação, então, e depois o multi-analisador, acho que sempre foi assim, Xeon, aguenta aí, está com 14% de energia, vai ter que construir a estrutura, de nitroamina toda, nossa, será que vai dar, pesquisa, pelo menos vai avançar, e a Lilia cresceu, vamos ver se a gente desenrola, a mesa da alfaiataria, para poder fazer as roupas dela, eu ainda preciso, providenciar um braço para a palmita, ainda não consegui, porque ela que vai fazer a cirurgia, do intensificador imunológico, no frag, se está gostando da série, não se esqueça de deixar o like, até o próximo vídeo, e valeu, vira membro.